Música Olá, muito bom dia. Você acompanha a partir de agora as principais notícias desta quarta-feira aqui em Alagoas. O Conselho de Ética do Senado se reúne agora à tarde para apresentar o relatório dos senadores João Pedro e Jefferson Pérez sobre a segunda e terceira representações contra o senador Renan Calheiros. Eles investigam o possível tráfico de influência em favor da cervejaria Skin Cariol, da qual Olavo Calheiros foi absolvido ontem na Câmara dos Deputados, e também o suposto uso de laranjas em uma sociedade secreta para a compra de emissoras de comunicação aqui em Alagoas. Memoriais da República Teutônio Vileli Monumento ao Milênio. O que essas construções de mais de 3 milhões de reais têm em comum? Acompanhe na matéria do repórter Odilon Rios. Mais de 3 milhões de reais. Este foi o valor gasto pelo governo de Alagoas para a construção de 3 memoriais. Mas e se os alagoanos tivessem este dinheiro, o que eles fariam? Eu investiria na educação. Por que, né? Porque é a prioridade, né? Hoje, no nosso estado. O que eu fazia era educação, né? Investir na educação e na saúde. O Monumento ao Milênio foi erguido em uma das áreas mais pobres de Maceió, e comemora os 2 mil anos do nascimento de Jesus Cristo. Já o memorial Teutônio Vilela lembra o senador morto em 1983. No caso do memorial à república, os escolhidos foram os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Apesar das homenagens, dois destes memoriais têm problemas com a justiça. Depois de instaurado um procedimento administrativo, houve um período em que eu tive que me afastar. Esse procedimento ficou paralisado e nós voltamos à fase de coleta de documentos. Um documento que havia sido requisitado, para minha surpresa, não se encontrava nos autos. Não posso hoje afirmar porquê, mas consta como se ele tivesse dado entrada na documentação do processo. Seria um documento que comprovaria os croquis e a destinação do próprio monumento para aquela obra como um todo. O secretário de então teria enviado, só que quando eu retornei já não mais encontrei esse documento. Fiz algumas avaliações e estou pedindo de novo que ele seja encaminhado. Para amenizar o desperdício de dinheiro público, o governo pretende criar uma utilidade para os memoriais. Nós estamos dando as condições para uma efetiva visitação, mas por outro lado queremos enriquecer um pouco mais o acervo com alguns elementos que venham a ser expostos, além talvez do que seja mais importante, uma forma de disponibilizar informação através de tótens informatizados em que os visitantes possam se informar mais sobre o Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal Floriano Peixoto, sobre o processo da implantação da República e o período republicano até os dias de hoje. Hoje é o Dia Mundial de Combate a Diabetes. Para marcar a data, a Secretaria Municipal de Saúde faz uma série de ações aqui em Maceió. Auxiliares de fermagem e acadêmicos da UFAO também orientam e conscientizam a população sobre a doença lá no hiper bom preço da gruta. A Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, a ADFAO, também realiza uma campanha de prevenção na sede da entidade. A Operação República começa hoje nas estradas alagoanas. A Polícia Rodoviária começou hoje aqui no trevo de acesso às praias do Litoral Sul a Operação República. Segundo a Polícia, o objetivo da operação é orientar os motoristas no uso de documentação. Bem, a operação visa intensificar o policiamento nas rodovias estaduais em relação à documentação dos veículos, bem como a fiscalização do pessoal que encontra-se nesse veículo. Também visa o porto legal de arma, tráfico de drogas e questão de equipamentos obrigatórios de veículos. Essa operação tem diminuído o número de roubo de cargas? Vocês têm percebido isso? O Batalhão Rodoviário tem intensificado o policiamento nas rodovias estaduais. Principalmente, nós tínhamos notado na L220, entre o trecho da Barra de São Miguel e o entroncamento com a BR-101, diminuiu bastante a quantidade de tentativas de assalto a ônibus. Os policiais revisaram carros de passeio e de transporte de passageiros. Nas primeiras horas da manhã, os PMs apreenderam um tablete de maconha. A Operação República termina meia-noite de domingo. Já a Polícia Rodoviária Federal inicia nesta quinta-feira a Operação Proclamação da República nas principais estradas federais que cortam o Estado. Devido ao dia da consciência negra, haverá monitoramento no trânsito durante a terça-feira na região de União dos Palmares. Os agentes de saúde municipais voltam hoje à Praça Deodoro. Eles querem continuar a pressão sobre os vereadores para aprovarem o projeto de iniciativa popular que pretende efetivá-los no serviço público, sem concurso. O projeto ainda não foi apreciado por falta de quórum, como aconteceu ontem na Câmara Municipal. E no centro da cidade, o Alagoano aposta em presentes baratos para o Natal. Com pouco dinheiro no bolso, o Alagoano antecibe um presente de Natal nos vendedores ambulantes do centro de Maceió, como esta dona de casa, que faz pechincha com a vendedora de bolsas. Tá caro, ia tão, era pra ser mais em conta, né? Dá pra fazer um preço mais barato não? Dá não, esse é o menor preço, 20 reais, é. Este vendedor de chapéus espera convencer que no Natal o presente ideal vai para a cabeça. Em média, 20 chapéus por dia. Uma média boa, né? Vou aproveitar a temporada de fim de ano. Os comerciantes esperam dobrar o faturamento do período natalino. O Alberto Gil participa na próxima segunda-feira aqui em Alagoas da celebração do Dia da Consciência Negra, comemorado na terça, dia 20. O evento principal acontece na Serra da Barriga, onde vai ser inaugurado o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, lá mesmo na cidade de União. E o Tribunal de Justiça informa as atividades e que as atividades estão suspensas a partir de amanhã e só devem ser retomadas na segunda-feira. O órgão antecipou o feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado na terça-feira, para esta sexta-feira. Aliás, por falar nessa questão de feriados, acabou acontecendo uma grande bagunça nessa questão dos feriados. Como se viu, o Tribunal de Justiça e toda a estrutura do Poder Judiciário antecipou o feriado de terça para esta sexta. Já o governo do Estado publicou um ato, hoje assinado pelo governador, antecipando também o ponto facultativo de terça, que seria de recorrência do feriado da Consciência Negra, para segunda-feira. Então fica dessa forma, já que as repartições públicas federais não funcionam nessa sexta. Amanhã, Proclamação da República, tranquilamente, feriado nacional. Na sexta, não funciona a estrutura do Poder Judiciário, as repartições públicas federais. O Estado e o município funcionam normalmente. Na segunda, não funciona o Estado. Não funciona também quem antecipa o feriado de terça para a segunda, como é o caso do próprio ponto facultativo que o governo decretou. E também volta a funcionar normalmente toda a estrutura do Poder Judiciário, inclusive o Tribunal de Contas, Ministério Público, etc. Se deu para entender, muito bem. Se não, a bagunça continua. O nosso entrevistado de hoje é o presidente da Algaz, Gerson Fonseca. Nós vamos falar, é claro, sobre o preço do gás natural veicular aqui em Alagoas, segundo o Sindicato dos Taxistas. É o segundo mais caro do país e não tem motivo para tal. Depois do intervalo, a gente fala a respeito. Legenda Adriana Zanotto